Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Bom dia e動 caindo. Não posso dizer que você pode me ajudar? Um amigo. É muito bom porque tenho muito bem. O que você já sabe? Que você está no meu filho? E você já sabe todos nós. O que você está no meu filho? Você está no meu filho. Ele é uma irmã de Bâdlá e Jesus. Não me encanta mais denheirar, mas se você já está no meu filho. Nós estamos para a minha família, eu tenho espaço para que eu estarei. É claro que ela está no meu filho, Não é muito razão de todos os dias. Isso não é a situação difícil. Mas você tem que voltar. Por que você fica com o que você está fazendo? Eu tenho que estar aqui. Eu estou aqui. Como você está com essa situação? Eu sou o primeiro. Eu estou aqui. 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 Sim! Sim! Eu estou feliz! Sim! Você éoso, o que é? Eu sou para a casa. Eu tenho um bom dia. Eu sou assim. Você está fazendo um barco? Sim, eu estou fazendo um barco. Eu estou fazendo um barco. Você tinha uma grande coisa, você gostar de fazer um barco? Eu não tenho nada para fazer um barco. Você tem um barco que a pessoa é sem alimento? Até o pessoal. Até o pessoal. O pessoal, o pessoal, não tem mais de vida. Não tem mais de vida. Não tem mais de vida. E não tem mais de vida. É isso aí. Você está com o pessoal? Você tem que fazer isso? Você tem que fazer isso. Você tem que fazer isso? Eu nunca vi hora. O chicos. Eu nunca viro, o pessoal... Estão atrapado. Eu nunca viro. Porque eles já vão entender. A questão não faz sentido. Mas o sistema está fazendo de acordo. O sistema está no sentido. Eu penso bem. Vemos jornada, r affectsore, Onde está? Você tem que desmolindo. Você tem que desmolindo. Eu sou um kujin. Como você gostou? Você gostou muito, por que você gostou de gostar? Não é muito gostar, mas não gostou de gostar. Se você gostou muito doente, se você gostou de gostar de gostar. Você gostou muito? Eu gostei. Eu gostei. Mas não tem problema. Quando a gente está chegando e se torna com a corona, porque fica muito ruim, porque não tem mais barro, porque eles estão no mundo, porque eles estão no mundo e eu quero agradecer a todos e eu espero que você tenha gostado e até a próxima e aí eu vou te dar um bom dia e 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 eu vou te dar um bom dia Muito bem. O seu reto é bom e é muito bom. São os caras. O seu reto é bom? Nesse tempo, o que é? Nesse tempo, o que é bom? O que é? Sim, sim. O que é? Tem uma casa de casa, sua casa de casa? Comentemente, há duas semanas. Sim, sim. O que é? Você tem que ser feito. O que é? A vida é boa. Obrigado. Você tem ninguém que se sente com a gente que tem em casa? Não. Eu não sei. É um homem que é possível. Você tem uma espécie de casa. Sim, sim. Você tem que se sente com a gente. Eu não sei se você tem que ficar com a gente. Você tem um parqueiro, um outro lugar, um lugar muito bom? Eu não sei se você tem um lugar. Você tem um lugar para a gente? Claro, é maravilhoso! É muito bom! É muito bom! É muito bom! Como é que você escreveu? Eu não tire e vou usar o meu alimento! O que é isso? Não sou eu! É tudo isso! O que você quer não é gostaria? Você é bom também. Você é bom também, você está bom? Hai irmão? Eu eu gostei, meu favor. Fui? Eu não gostei. Eu não gostei de todos vocês. Tudo bem, estamos com um pessoal. Muito bem. Mais muito interessante. Você gostaria muito. O seguinte? Eu já falei o que vocês sabediram falar em todos nós. Você vê que é uma coisa mas que não é mais importante. É só conversar sobre os parques. Ou você não tem problema. Mas esse é muito bom. Mas tem que fazer o que é muito bom. Você também vê a gente que você não quer fazer isso. Você não quer fazer isso. Eu quero fazer isso. Você é uma vez? Você tem um dia para fazer isso. 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 Quem é? Você pode fazer os meus irmãos. Não é assim? Muita minha filha é toda a semana? É que não precisa fazer levar o verão. Ele é um tempo e esse bom dia. Many gente vê o nosso fim. Mais aqui, nós temos uma festa. Meu amigo, nós vamos fazer o que você quer. Como é que você sente? Qual você acha do mundo? Eu quero ver com curdense ou mais nós é por isso eu gosto, muito bem Você fala em alguns tipos de beijos Então você fica fã, rapaz e fã Eles ficam filmando que o case bairos O que você quer ver com curdense é Eu estou falando sobre curdense Eu acho que você tem um fã Não é tudo branca Você tem uma garra? Não vai ser? Sim. Seja na montanha do meu site... ... ... ... ... O cara é muito bom que você faz um barco e seu dinheiro Se você faz um barco muito bom que o dinheiro Você vê o seu dinheiro Você sabe que o dinheiro do dinheiro? Você sabe que o dinheiro é o dinheiro Isso é um barco que você faz um barco Você chama de barco, barco de barco Mas quando você faz um barco Eu acho que você já sabe que é assim A gente não tem que me fazer. Não tem que me fazer. A gente tem que me fazer. Mas ele não tem que me fazer. Você vai ficar fazendo mais nada. Assim devem fazer. Você sabe que tem uma casa com sua casa? Sim, que há uma casa com sua casa. Ela não sabe. Você deve ter uma casa com uma casa. Para ir para ir para a casa. Se você não consegue sair de casa. É isso que vocês inteirem há. Vocês são? Mas não é uma chãs! Quem é isso? É isso que você conhece. Você é um drugs? Você não tem essa? Não, eu não. Para mim, quando eu falo, ele estava aqui. Ele estava com os homens. Ele estava no queijo no sileimani. Não tem nada. Não tem nada. Eu acho que é um homem. Eu digo que ele está muito bem. Eu não tenho nada. Eu falo meu bem. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu sou a ducada. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Sim. Nós sabemos que, como eles falam com eles, que eles falam com eles. Eles falam com a água, e o que eles falam? Eles falam que eles falam com que eles falam. Não, não. Tem que ele falar com os outros. A gente se vê no arrependimento. Não, é que eles falam com isso. Eles falam com isso. É. Eu estou com o meu nome. Eu vou falar sobre isso, mas eu estou indo para a casa, O que você acha que nós precisamos Eu gosto muito, nós estamos juntos Eu gosto muito, eu gosto muito Eu tomo oんなço o que nós estamos fazendo Eu não gosto muito Nós somos jovens e hoje o que nós estamos fazendo Nós estamos fazendo isso Você deve fazer isso Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que tem o Senhor do Senhor é o Senhor Não, não, não. Obrigado. Então eles podem colocar na pele, nos irlandos e outros anos. Você acha que a pessoa tem um plano, um grande problema? É assim como o Estado! Eles estão a livre com o direito. Você já faz em um país financeiro e não tem um país financeiro? É um país financeiro Sim, socialmente nós temos um país financeiro e em Apple. As pessoas trabalharem nesses anos e muitas vezes todos os anos Por favor? Não esqueça o que acontece. Eu creio que a pessoa quer que não faça isso, que não seja os sinais. A pessoa quer que fite o que devem chegar, o que devem dizer. Está bem ater sua vida. Leve-me o amor muito importante muito a seu. Acredito que eles voltam para casa de suas mãos. Como eu tenho aqui? Site para cima, não é aqui. Aqui é o pessoal do que fazer. É muito bom! Mas é necessário. Isso é necessário ser um outro lugar. Seja bem, você vai lá? Você vai lá? Você vai lá? Você pode ir lá? Você vê, eu quero falar, o que eu estou falando com ele é um descoberto. O que eu estou dizendo é um descoberto. E ele vai falar com ele. O que eu estou dizendo é um descoberto. E aí por favor, obrigado. Então eu vou fazer isso aqui. Se você fizer isso aqui? Se você fizer isso aqui? Então vamos fazer isso aqui. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. E aí E aí E aí ... ... Eu te amo muito. Porém, eu tenho muito de casa, então eu tenho de casa. Se você quer fazer um quarto? Banho de casa. Boa! 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 gingi aします o que você faz por aqui? eu gostei de serrano que eu gostei que seu dinheiro, que sou também eu gostei de serrano que eu gostei, que sou de se gostei e se gostei o que você não sabe? não me sabe, porque eu gostei não me gostei Vou falar sobre isso minha família Vocês são a família O quê? Eles têm um filho Eles têm um filho Os filhos Não têm uma família Se tem um filho Só um filho Quem é um filho Você está lá do meu filho Tô com o bebê A gente vai comendo a casa. É muito bom. Vamos lá. Vamos. Eu estou sempre convidado. Eu estou sempre convidado. Você vai ter a sua vida? Eu não estou com isso. Eu não estou com isso. Eu estou com isso. Eu estou com isso. Eu estou com isso. Eu estou com isso. Muito obrigado Mas eu sou de vocês Muito obrigado Oi Buower Boa Boa Maravilha Eu gostei Mas a gente vem aqui É com a pela corona É com a pela corona Porque eu quero agradecer Mas eu quero agradecer Eu quero agradecer Para o nosso trabalho Não é o mesmo a ser feito. E não é muito difícil. Estamos animados para um hospital. Mãe na minha cabeça mais inédita. E as outras muitas pessoas estão vivendo. Fácil, não estamos para a casa. A parte de mim é difícil. Não é muito fácil. Hoje eu estou muito feliz. Você está muito feliz para ela. Agora está bem feliz que você vai falar. Você vai falar isso mesmo, então. E favorbira para a luta. Com a luta para você. Você é um povo de Indy? Quem não quer. Eu também quero tudo por mim. Por onde você Welcon se seurança? Você tem um povo de Indy? Obrigado, não. Você não seja muito forte hoje? Com uma família de Indy? Bocê é um povo de Indy? Não, nem um homem. Você não quer. Quem é esse povo de Indy? Você não quer. Só que eu não consegui. O que você quer dizer? Não. Você quer dizer que você quer dizer. Então, você quer dizer que alguém quer dizer. Você quer dizer que eu fiz um grande coméris de dinos. Você quer dizer que eu sou o abençado? Sim, sim. Você quer dizer que eu sou o abençado? Eu não entendi. Eu não entendi agora. O que é isso? O abençado é o abençado. Não sei se não se conhecer, não sei se não pode A gente pode me fazer isso Você pode fazer isso, mas não é? O que é isso? Todos os amigos, eu espero que você fique aqui Agora é isso Nós vamos ficar com um problema Muito difícil, o que é isso? Quem vai ficar com um problema? Eles vão ficar com um problema E vocês vão ficar com um problema Eu vou ficar com um problema Você vai ficar com isso E o que era de Cérena? Eu não posso dizer nada em quatro. Mas por que você dessa a sua boca? Não sei como é. Você é o que me diz? Eu não sei a palavra. Eu estou tentando falar de vocês que estão mais ouvindo. Eu estou dizendo tudo. Você tem muito tempo, você tem que�ar vocês. Você tem um sôpital, você tem que gostar de seguida. Nós estamos sentindo de qualquer lugar. Jovem Pan, Jovem Pan, Jovem Pan, Jovem Pan A CIDADE NO BRASIL 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 Eu não tenho medo. Eu não acredito. Você responde por que uma pessoa desigualdade que os estrangeiros falam? Sim, eu tenho muito medo. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Eu tenho tempo de para falar para um jeito. Eu falo muito no dia. Eu não tenho tempo e sempre. Eu tenho tempo em casa. Você faz tempo em casa? Sim, eu tenho tempo. mas fogo, nunca se pode dormir O que é a pandemia com a coronada? Não é só para ficar um dia inteiro Eu não apoiço aumi, mas não é negativo Você vê que tem que morrer em casa? Não, não, é porque a gente vê o que você vê Você vai ter mais profissional? Sim, vamos ver Isso é uma força Essa é uma única coisa que está aqui Nós vim de estar aqui mas elas voltarem a gente gostou ela gostou é que você gostou e eu gostei Ela gostou Como você tem? Não. Uma coisa que você acesse. Você tem uma mentira com o que eu ouviu. Você tem muita coisa para que eu tenha gostado. Eu vou fazer uma forma de um abraço. Não, eu não tenho tempo. Ela é uma família. Eu sou o Domina. Eu sou o Domina. Eu sou o Domina. Eu sou o Domina. Você tem um abraço. O que você acha? Você tem um filho de rôo? É um filho de rôo É um filho de rôo Eu disse Você é um filho de rôo? Eu sou um filho de rôo Você tem um filho de rôo? Sim Ele não tem problema, mas ele tem um homem O que ele tem? Ele tem um homem que tem um homem É uma pessoa que pode ser um homem Wij ambitismo Dizemos um homem Como a sua aposta entre eles são? Eu sou um homem Desculpa, eu sou uma pessoa saudável Com fочь nors Que embate been 43 anos Eu digo sempre Para o fim de renamed Eu sou extpace Vai nos comentários e eu venho aqui Você acha que você está fazendo? Não, não é por isso? Eu não sei, eu não sei, mas eu não sei Eu eu estou com os homens Eu sou um homem e eu estou com o meu amor Como você está em Dílice? Eu sou um homem 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 zurück! Olá, obrigado! Olá, eu b�guei sua alternativa aqui. Vocês não estão tão pintando para você. Fires um glitter alto. Não é apenas para sua vida Então, eles são feitos O que você quer? Você quer dizer? Não é mesmo? Não importa Eu porque essa é uma coisa que está ficando por mim Obrigado Nós estamos em Minas Não é? Eu estou em Minas Eu estou em Minas Eu estou em Minas Senhora é aqui. Mas informação é aqui. Você diz como você que se usa. Isso é um lugar que você está no Egito. Em Palavras. Então, paraidir com a cidade. E a que... Aqui? Nascer escolas. Seu escolar do que fazer. Então, se você usa. A Brian está no Egito. Então, esse está no Egito. Então vamos para a frente. Vamos lá. Vamos lá. Muito bem, vamos lá. Vem lá. Vamos lá, vamos lá. Não vamos lá. Como é a gente quer fazer os dois? Você está na cidade. Está na cidade e na cidade. Todo mundo está ótimo. Eu sou um dos dois do governo. O que é isso? Eu não sou isso. Como você fez? Eu não estou. Eu estou falando que você está com muita gente. Eu estou indo. Eu estou indo. Eu estou indo. Eu estou indo. Vamos lá, eu estou indo. Eu não sou o homem. Não... Eu não sei. Vamos, vamos! A cura é uma passageira, que é umaária foi tão bonita, então é uma turma de cura. Você não quer ver a cura. Vamos ver a cura. A cura é uma cura. Você quer que você fique com qualquer outro dia. Você quer que você fique com essa cura. Eu te according a todos os homens, o que você gostou pra fazer? Eu sempre gostava de fazer esse trabalho, meu irmão, como eu gostava Se eu gostava de fazer o time, eu te desigio. Vocês estão me abertas? Eu espero que vocês tenham participado, muito bom. Então eu be agradeço! Eu gostava de vocês, muito bom. Sarei khasud waram ala Mufra garim yaani baram rodaqim Baz mani kare kukchun hiayatim A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não, não. Eu não sei. Eu não sei. Eu estou muito feliz. O que você está feliz? É muito. Nós estamos com a gente, mais não conseguem. Por quê? Não, não é, eu não sei, mas eu não tenho que ter uma vez. Eu estou com a gente, mas o que acontece? O que você acontece com a gente? Eu disse que vocês ficam fazendo isso, sabe? Como é que você faz com a água? É uma hizade. Você é a sua hizade? Você também faz quatro amigos. Há um tijon aqui com a água e um pêna, muito tempo para crescer e todos os feijos. Sim, é uma festa. Você gosta de me ver? Eu quero ver com a água. Você sabe que você gosta de me ver? É muito bonito. Mas e o você gostei muito? Você gostei muito? Eu gostei muito depois. Nãoaimeframente. Porque se você gostei muito. Porque alguém gostei muito de ouvir você. O que é você gostei muito. Não, não eu gostei muito. Não é, Deus lhe deixa. Você gostei muito pelas. Eu vou dar um dourado tranqüilo Eu te amo mais eu Então é muito bom Eu estou aqui a história Eu sou que você está aqui Nós estamos aqui Eu estou aqui Você está aqui Eu sou uma área Na primeira hora Eu estou aqui 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 É o ponto alto Mãe! Obrigado! Como quiserem me fazer? Muito obrigado. Não, eu vou fazer toda coisa, mas eu realmente gostaria. Eu sou uma nova cidade viva. Você está aqui em casa? Eu espero que não queira mais. Eu estou muito feliz por aqui, eu sou uma nova cidade, mas eu sou um dia ou um dia. Eu estou aqui no meu dinheiro e não sei o que estão aqui O que é isso? O que é isso? A primeira vez que esteja com a casa O que é? Célana, o que é? Então é a casa, o que é? Sim, o que é? O que é isso? É um pouco Como é? Eu acho que Isso é uma dos problemas, mas quais as pessoas? Eu acho que Você tem uma desculpa de uma desculpa que o mercado I am so glad you are here. I am so glad to be here. I am so glad to be here. I am so glad to be here. Nerm! 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 Associado, paro na rica Bruma ou naza Nascire ou na rica Bruma ou nascire Narmean, Narmean Nascire ou na rica Nascire ou na rica Programa e se tornou no novo encore e ameaçIM Transcrição e Legendas Pedro Negri